O meu coração dispara Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Dos teus olhos Te quero tanto A verdade é que Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Perco a fala quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Dos teus olhos Te quero tanto A verdade é que Seu amor É a minha cura É doce e paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura É doce e paixão Ninguém segura Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Perco a fala quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz dos seus olhos Te quero tanto A verdade é que Seu amor é a minha cura É doce paixão Ninguém segura Seu amor é a minha cura É doce paixão Ninguém segura